São perguntas de vários assuntos relacionados à vida de quem anda trem. De anda de trem, regularidade, conforto, atendimento, segurança. Em alguns tópicos dessa pergunta, a Via Mobilidade só divulgou aquelas respostas classificadas como boas ou excelentes. Não disse quanto foi o que as pessoas disseram em relação a regular ou péssimo. Mas quando eles comparam com o ano passado, os tópicos em que eles comparam com o ano passado, a gente consegue ter um retrato. As pessoas disseram na linha 8 que melhorou a questão da segurança, aumentou a percepção. Os passageiros não têm visto tanto roubos, assaltos e furtos na linha 8. Na linha 9, essa percepção se manteve a mesma. Agora os passageiros das duas linhas disseram que piorou a situação dos trens, superlotação. E confirmou, portanto, aquela percepção que muitas pessoas dizem que as linhas eram melhores na época da CPTM. É como se os passageiros das linhas 8 e 9 tivessem voltado 20 anos no tempo. O índice de satisfação de quem pega essas duas linhas de trem despencou. A avaliação positiva na Diamante, a linha 8 dos trens metropolitanos, caiu de 88% para 53% de 2021 para 2022. Na Esmeralda, de 83% para 54%. Na média, o índice de satisfação medido agora pela primeira pesquisa contratada pela Via Mobilidade, desde que assumiu as linhas 8 e 9, atinge o mesmo patamado de 1996, por exemplo, quando elas eram da CPTM e eram chamadas de linhas P e C. Nas duas linhas, o que a gente viu hoje são pessoas que estavam com a esperança de que a concessão melhorasse a vida de quem anda de trem. A gente queria saber o que acontece com o trem, na verdade, porque nós não sabemos, porque tem tudo para dar certo, para vir em torno de horário, mas não dá. E acontece os atrasos sem explicação. Ninguém dá explicação sobre isso. A Via Mobilidade assumiu as linhas 8 e 9 no dia 27 de janeiro deste ano. O contrato com a concessionária vai durar 30 anos e, nesse período, ela deve investir 4 bilhões de reais. Mais de 1 milhão de passageiros por dia passam pelas duas linhas. Isso é 35% do que as linhas da CPTM transportam na Grande São Paulo. A linha 8 Diamante tem hoje 22 estações e 37 quilômetros entre as estações Juliprestes, na capital, e Itapevi, na Grande São Paulo. Já a linha 9 Esmeralda tem 32 quilômetros e 19 estações entre Osasco e Grajaú, na zona sul da capital. A pesquisa contratada pela Via Mobilidade é uma obrigação do contrato de concessão e é avaliada pelo governo como um dos indicadores de desempenho da empresa. Entre 2021 e 2022, as reclamações sobre problemas nas estações das linhas 8 e 9 caíram. Mas, para os passageiros, o funcionamento dos trens piorou. O nível de insatisfação subiu 61% na linha 8 e 64% na linha 9. Hoje à tarde, o SP2 embarcou na linha Diamante, na estação Juliprestes, e ouviu dos passageiros o que ainda atrapalha no caminho de casa. Atrasos, né? E lentidão, é o forte deles. E a gente tem horário para chegar no serviço, às vezes chega atrasado por conta disso, o patrão não quer saber, né? Vai fazer um ano que eu pego esse trem. Então, para mim, tem defeito direto. Para, fica 20 minutos, fala que está sem energia.